50 a 0, é isso mesmo cara, a gente vai iniciar esse experimento tomando 50 na sacola e teremos aí o jogo pra reverter. Mas será que isso é possível? E ainda mais numa final de copa? Vamos ver né, vamos ver. Temos aqui o nível lenda, o iniciante, o amador. A gente vai no segundo mais fácil porque mano, são 50 gols véi. E a duração da partida é claro que vamos meter o louco né, trintão aí o máximo possível. Sim, Flamengo vs Vasco da Gama por dois motivos, o primeiro eu sou flamenguista, mas o segundo não quer dizer que a gente vai conseguir os 50 gols. Pode ser uma boa pra quem é anti-flamenguista também, então só roda. Vamos lá então Diego Alves, o de número 50. 50 a 0 a partir de agora a gente começa a jogar, já estamos com 38 minutos do primeiro tempo. Quem assistiu o vídeo fazendo mil gols, viu que a gente ficou longe disso, só conseguimos marcar 40 gols em um único tempo. Ou seja, a gente tem que ter uma média absurda, a gente não pode falhar nos gols pra gente tentar os 50, ou pelo menos se aproximar, ou até quem sabe virar essa bagaça. Então é concentração, é o segundo nível, vamos lá. Ai, eu já usei minha artimanha, tá ligado que a gente não precisa de zagueiro. O nosso sistema tático é todo mundo num ataque, literalmente. Os laterais não tem como deixar eles no meio, porque senão a gente colocava também. Bola aí pro mini-missil, o Marinho invadiu a área, olhou no canto. Boa, 50 a 1. Tem bola ali, ó, rascaeta aí, a gente tem muita facilidade de chegar. Bola pro Pedro, caixa, 52. Vamos lançar aí pro Marinho, bora no esquema fazer o terceiro mini-missil. Ai, ele perdeu. Ai, tal que eu falei, cara, são esses detalhes que podem fazer a falta pra gente não empatar o jogo. Acredite se quiser, velho, acredite se quiser. Não temos zagueiro, a gente só tá com dois caras ali, ó. Eles trombaram, a bola sobrou pra um doido que balançou a rede. O Everton, o Diego Alves deu rebote no pé dele, o Raniel. Ai, Gabigol, 51 a 3. Tomamos a bola na saída de bola do Vasco. Ai, tem que ser assim, mano. Tem que ser assim, moleque. Mais uma pro Gabigol, ele tem a melhor finalização do time, ele não perde. Vitinho toca pro Pedro, olhou pro gol, bateu, voltou no Gabi e é caixa. Aí, o Isla, será que faz gol, mano? Será que faz? É melhor não arriscar, toca no Gabi e é caixa. Comente aí também quem será o artilheiro desse jogo, cara. Eu quero ver se você vai adivinhar. Comente quantos gols ele também vai fazer. Deixa o like se tá curtindo, se inscreve. Ativa o sininho, me siga lá no Instagram. Mais um desarme na saída de bola, a Vascaína é pra fazer, moleque. É pra fazer. A gente deu sorte, são 6 minutos de acréscimo. Marinho, 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 dentro. Gabigol é lançado pelo Pedro e não perdoa. Vamos que a gente embalou. Bola tocada, Marinho, pro Gabigol. Nas pernas do goleiro. A Rascaeta toca pro Mini Misseu. Dentro, dentro. Boa time. E aí, ó, terminou o primeiro tempo, 51 a 12. O Gabigol fez a maioria, o Marinho também fez alguns gols. Mas aí, cara, é o seguinte. São 39 gols de diferença. E a gente tem que fazer isso tudo em um único tempo. Lembrando que o nosso recorde é 77 na partida inteira. Ou seja, a gente tem que fazer muito mais do que o nosso recorde. Pelo menos um pouco mais do que a média. Pra gente conseguir virar o jogo. E não pode tomar gol como a gente tomou. Marinho entrou na área. Recebeu. Mandou no ângulo. Pedroca lançada aí pelo Gabi. De frente pro crime. Marinho toca. Gabigol de frente. Também pegou o goleiro. Sobra a Mini Misseu. E que bomba do Bruno Henrique. Perde a conta não. 16. Domine faz Everton Ribeiro. A gente demorou pra fazer o 17. Pedro dominou. Botou lá dentro. Agora sim. Caixa Marinho. Não perde. Não perde. Dois na sequência. Ah, ele perdeu, velho. Ah, o Marinho não chuta bem no jogo. Ah, cara. Ah, não dá não, velho. Pelo amor de Deus. A gente tá totalmente no ataque pra fazer o gol. Mas olha o frangaço do Diego Alves. Mano do céu. Cara. Olha. Incrível, velho. Incrível. Para, mano. Vamos jogar sério. E até o Isla. Bola na rede. Mas na sobra ele também erra. Ele também erra. Isla, Isla. Solta a cacetada. Marinho dominou. Limpou. Guardou. Pode ser de falta, hein. Arrasta. Pode ser de falta. Arrascaeta. Marinho lançou o Pedroca. O Pedroca errou. Ah, mano. A gente tá errando muito gol. Gabigol limpou. E tá dentro. Arrascaeta dentro. Lançamento pro Minimissil. Não pode errar. Não pode. Ele não erra. Já passamos da metade dos gols. A diferença de gols. E vamos ter... Ah, não. Mano. Eu não vou colocar mais o Marinho. Ele perde muitos gols. Vou dar mais uma chance aí pro Minimissil. Agora não tem como, né. Agora não tem como. Pedrão, Pedrão, Pedrão. Pedrão dominando. Bruno Henrique quase atrapalhou. Achei o esquema de roubar a bola ali no meio. O campo tá dando muito bom. E chegamos a 30 gols. Passou o Marinho. Mais uma pra ele guardar. E ele guarda. Minimissil na velocidade máxima de frente pro crime. Guardou também. Pedro bola com o Bruno Henrique. Ficou caído ali o Pedro. Ah, o Bruno Henrique. Aí, Pedroca. Aí, Pedroca. Carna trave, mano. Outro gol perdido. Gabigol fez a finta. Levou vantagem ali. Vamos, vamos, vamos. Dentro. Dentro, mano. Menos de 20 gols agora. Rouba essa bola aí, cara. Faltam 14 minutos. E são 19 gols. Agora, 18. Gabigol fez a finta. Sofreu o pênalti. Não deu. Mas a gente guarda. Vamos lá, cara. Vamos lá. E bola lançada. E o Minimissil agora não tá errando. Mas ele só guarda. A Rascaeta invadiu a área. E botou mais uma bola lá no gol. Vamos lá, vamos lá, time. Boa tomada de bola. Tocou no Minimissil. É pra guardar. Tá sem ângulo. Rola, Gabigol. Faz e me abraça. Bora, time. Bora, time. Bora, Marinho. Bora, Marinho. Na trave. Tem o Gabi. Tem o Gabi. Tem. Gol do Flamengo. 39. Pedro tocou. Bruno Henrique. Posição legal. E bola lá dentro. 12 gols. Faltando 6 minutos. Mas tem os acréscimos ainda. A gente pode chegar, moleque. Tem bola aí no Everton Ribeiro. Corre, Everton. Corre, Everton. Pedro tá na área. Pediu o bolo. É pra ele. Nossa. Marinho recebeu. Já batendo. É assim, Marinho. Vamos lá, cara. 42. Faltam 10 gols agora. Gabigol, Marinho. Pedro, aliás, recebendo. Dentro. 9, 9. E faltam 3 minutos mais os acréscimos. Vai, Pedro. Tocou. Gabigol. Gol aberto. Vai, time. Bola pro Marinho. Invadiu a área. Tocando pro Pedro. Dentro. 45. Faltam 7. O Everton Ribeiro é lançado. Vai sair de frente pro crime. Tem o Pedro. Bola foi pro Bruno Henrique. Recupera o Pedro. Já lança o Marinho. Bora, mano. Pra fazer 5 de diferença. Pra fazer 5. Míssil. São 5. São 5, mano. Olha a gente chegando. Já recupera a outra. São 6 minutos de acréscimo. Demos muita sorte novamente. Vai o Marinho. Dentro. Faltam 4. Faltam 4. Pedro tá num banheirão. Não deu pra tocar, não. Agora tá na posição legal. E fuzi. Lá, bota lá dentro. 3, mano. Vai, Pedro. Vai. Rolou. Gabigol. 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 Só 2. Só 2. Vamos, mano. Faltam 3 minutos. A gente tem que tentar até virar. Pra virar, são 3. Marinho fez a passagem. O Pedro tocou ele. Saiu na cara do gol. Tranquiliza essa bagaça. Passa Pedro. Acatava impedido. Eu toquei bem no Gabigol. Sai, Bruno Henrique. Sai da frente, Bruno Henrique. Gabigol. Gabigol. Empatamos, mano. Só falta 1 pra virar da Gabigol. Vamos chegar aí pro último minuto da partida. Tem bola lançada. O Vasco vai segurar no ataque. Diego Ribas já sem fôlego. Toma. Vamos planejar, cara. Tem tempo. Dá tempo pra atacar essa. A gente não pode errar esse último ataque. Que se não, fica empatado. Bola aí. Tá de tranquilo. Gabigol. Gabigol. Pro Marinho. Passou. Pedro. 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 Viramos. No último minuto da partida. 53 a 52. Espetacular, mano. Espetacular. Você pode achar que é fácil. Tenta fazer aí, mano. Tenta gravar um vídeo desse. Perdendo de 50. Eu ainda tomei dois gols pra vocês verem que não tava no nível mais fácil. E, cara, um erro que você der, você já perde um tempo enorme. O Vasco tá apelando agora. No último segundo machucou o Pedro. Vai, mano. O Gabigol passou. Gabigol. Gabigol. Viramos com dois de diferença. É pra acabar. 15 gols. Ele foi o artilheiro que mais fez gols em todos os dois times. Isolado, mano. Que isso, moleque. Aí, ó. Acabou, mano. Acabou. 54 a 52. Incrível essa bagaça. Incrível. Pra mostrar que o bagulho é bem louco. É campeonato paulista. Aparecendo Copa do Brasil Sub-20. Felipe Luiz levantando a taça. Bizarro, mano. É nóis.